e fica conosco senhor uma oportunidade diária de encontro com Deus um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o senhor um momento de súplica reflexão e escuta fica conosco senhor apresentação padre Gilson Jardeni graças e louvores se dêem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento querido amigo com alegria nos encontramos nessa sexta-feira chegamos ao fim de semana e a graça de Deus nos permite rezar refletir encontrar o senhor e com ele clamar a sua ação de Deus salvadora em nossa vida querido irmão hoje quero meditar contigo sobre a divina providência a divina providência que nos prepara de tal forma os dias as horas e acontecimentos de nossa vida de maneira que tudo vem a seu tempo já marcado pelos designos eternos de Deus estejamos bem certos disso para o nosso bem e claro sem perder de vista o nosso bem eterno irmão querido se soubermos aproveitar as ocasiões se não abusarmos de nossa liberdade nós podemos ganhar a cada instante rico o tesouro de graça e méritos para o céu a doença como a saúde vem a seu tempo existe o tempo de gozar e o tempo de sofrer o tempo de rir e o tempo de chorar veio a doença saibamos enfrentar resignados agora nosso senhor me quer sofrendo com ele na cruz quiser a eu trabalhar realizar tantos projetos para a glória de Deus e o bem das almas podíamos perguntar isso o que Deus me crucifica num leito justamente agora quando ia realizar esse projeto essa obra assim dizem muitos e às vezes se veem vencidos ou desolados e se queixam às vezes até blasfemando contra Deus murmuram sempre e não percebem a divina providência que falta de juízo que insensatez Deus não precisa de nós qualquer instrumento é suficiente para que ele realize o seu designo e salve as almas saibamos ser mais humildes e menos presunçosos sejamos resignados quando Deus nos convida ao sofrimento dispensa-nos da ação isso vai nos ensinar o grande São Francisco de Sales por isso acrescenta o santo uma hora de sofrimento por amor e submissão a vontade divina vale mais que muitos dias de trabalhos feito com menos amor tudo tem seu tempo agora é tempo de sofrer aceito Jesus meu senhor e salvador que seja feita a tua santa vontade é tempo de alegria me alegro com Deus a ele dou graças e louvores queridos irmãos saibamos viver assim e lutar a cada instante para amar nosso senhor nosso senhor que tanto nos amou deixo a você nesse dia início de fim de semana a minha bênção desejo de que você viva bem esse tempo e que cada tempo cada instante te sirva para te aproximar de Deus em nome do pai do filho e do espírito santo amém senhor jesus cristo deus e homem verdadeiro nós cremos firmemente na tua ação salvadora creio e professo a tua divina providência em toda e qualquer circunstância por isso imploro imploro para mim os meus aquilo que for de acordo com a tua santa vontade dá-me senhor a tua graça e a tua bênção sem ti eu não posso prosseguir perdoa senhor minhas misérias meus limites alcança-me com tua misericórdia e que a tua graça jamais me falte o senhor te abençoe te guarde ele volva para ti o seu olhar e te dê a paz em nome do pai e do filho e do espírito santo amém desejo a você irmão querido abençoado fim de semana espero que possamos nos encontrar na santíssima eucaristia em torno do altar do senhor para provar o banquete eucarístico nos encontramos também no nosso programa na próxima segunda um forte abraço e até lá com a graça de deus abençoado fim de semana abençoado fim de semana abençoado fim de semana abençoado fim de semana abençoado fim de semana